Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Que que vocês querem ver? Sou eu! É desse chance, é tudo que eu vou te ver R mando na moral, eu te estraçalho, vendo MC merda igual você me pergunto, por que eu batalho? Caralho mano, cê é horrível, cê vai tentar me ganhar, mas isso vai se tornar inadmissível Por que primeiramente, você não é um MC incrível E mesmo que você tente mil anos, você nunca aqui vai chegar no meu nível Por que você é fraco, e agora meu amigo é rimando, isso é um fato Eu não to cantando pra apelar seu saco, é pra ver como que assim ainda me destaco Pra você ver, olha só a verdade, eu canto porque eu provo que eu te ganho na sua modalidade E é por isso que eu te mato, eu faço agora rimando, moleque, cê sabe que eu escrevo até o plano de assassinato Cê nunca, você pode até tentar me ganhar Só que pra isso meu amigo, por mil anos cê vai tentar Na minha modalidade, na minha modalidade, ai menor É na minha modalidade, cê caô Desafinou o puff, e o na caça acabou Pra você ver como é que eu rindo Eu vou chegando de jogar, te matando no sapatinho Aí, tô no sapatinho Pra você ver como MC aqui é muito construtivo Sabe por que? É só o início Ficou puto porque essa montagem preferiu aqui o Maurício, cuzão Vou te matar Eu chego mandando bagulho, mas agora moleque tipo nego, toma pra tu assimilar Sabe por que? Mas rima de nota Acabou na caça, porque o choice é o bosta E samurai vazou, e se cagou Se liga no bagulho que eu rimo com amor Sabe por que? Eu vou além Chase é o caralho É o come do M&M imitando uma rima do cara Mandando uma decorada Por isso que eu chego mandando A rima rara E você fica puto Não vou além, samurai Teu corte não tá indo bem Sou burla Sou burla Sou burla É trei off, né?! Pêlê Aí É trei off Aí Aí Você não é de trei off, voa adiante Claro, porque é viadinho Não entra na minha gangue Sabe por que? Minha rima não para É viadinho porque eu não tenho um mínimo de penteio na cara Aí Por isso que eu te mato Eu vou chegando e eu te mato no meu improvisado Sabe por que? Que eu te gasto Esse é o movimento De você pelando o meu saco E também te ver aqui Eu vou chegar no meu sofrer MC Na minha modalidade CDG de Tube Que foi humilhado ontem à noite Verante o YouTube, total Você lembra dessa batalha? Enquanto eu humilhava até a outra namorada? Sabe por quê? Minha irmã não fora Pela questão e sempre amassa Os otários do antigo na caça Aí, eu vou além Se você quiser eu destruo a chota da sua mina também Vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer Meu parceiro, você não é homem Você não destrói nem a chota da sua mina A da sua mina quem destrói é Johnny Paralho! Vai morrer no cão 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 no teu fã-clube. Porra, eu não fui te solta. E agora eu tô trabalhando só a minha revolta. Última rima. Eu saído na caça, mesmo sozinho solo na Versus, eu vou causar sua desgraça. Descerou! 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 Ninguém pediu terceiro direito. E a gente não deu terceiro. MC! Joyce, MC! Pee! Você tá na casa de um homem! Descerou! 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 Mais na rica Que só vão falar! Vamos lá! Descerou! Sem mais gelongas, barulho para quem gostou mais da rima da MC! Coi! Oh! Barulho quem gostou da rima da MC! Pelé! Oh! Descerou! 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 Fogo no puteiro! Fogo no puteiro! Fogo no puteiro! Fogo no chateiro! 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 Descerou! 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 E aí, meu mano, só uma ideia, aí, cê assustou a plateia, só que meu mano, olha só, cê caô, ele assustou a plateia, cê rimou a plateia desagrada. E aí, meu mano, olha só, eu tô falando, falou de TV, porque eu comi com a mina, ela foi e tá voltando. E aí, meu mano, moral, é drogadilho, na sua vida, eu vi de ti. Não, não, tu faz sexo anal, fazendo filme pornô com a tua prima e você assistindo o pano, então cê já vacilou, eu chego, eu vou te matar nessa reclamização. E aí, meu mano, cê falou de filme pornô, olha só como você só desagradou aí, meu mano, olha só, aqui na linha, top my top, esplanada, perda pra Bruna, sufici. Amor, fiquem tranquilos, eu vou te falar, esse cuzão nunca mais vai conseguir te beijar. E aí, meu mano, olha só, na moral, olha só, cê já foi, não vai beijar, tu quer, quem beija vackboy. E aí, calma, 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 tô falando disso, ó, sua prima é a porta, então tô atacando o merengue. Então, cê ligou na top, eu tô batalhado com esse cara, é mau cuzão. Ó, 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 você é um chapota, sua mina pra fofoca, mas eu sou tipo um choque, eu que meto a piroca. É o meu preto, não manda até, só te minero na sua pergunta, meu mano, fala quem? Olha só, fala quem? Eu tenho uma mina� do meu lado e você que mina nesse palavra eu tá lutando. Então nem eu te falar aqui, seu roboto, pego o mic desse cara, ele é um retardado. Pega meu saco, porra. Calma aí, calma aí. Só vamos ganhar esse cara, ó, calma aí, calma aí, acabo aí. Cadêacabou, cadêacabou, cadêacabou a batalha, cadêacabou a batalha. É for right, donão, não sei. Deixa eu botar, deixa eu botar, deixa eu botar Deixa eu botar, deixa eu botar Calma aí, ó Vinho, eu quero vinho, eu quero vinho Aí, 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 aí Seguro o beat, MC Choice, MC Pelé Só pode haver no campeão dessa batalha Baneu o que vai jogar no pinxalho do MC Choice Baneu o baneu MC Pelé MC Pelé MC Choice MC Pelé classificado para a próxima fase